Então bora começar, vou maquiar Eu não tenho todos os produtos da Nina, ainda tem coisa que eu quero comprar Como a paleta dela que ficou muito tempo fora de estoque Agora voltou o estoque até só, ali de olho, dois ciclos pra pegar uma promoção Mas esse mês eu resolvi comprar só esses produtos Só não né, porque são quatro produtos Eu também não tenho o primer dela E aí eu vou usar um outro primer aqui, já tô com a minha pele limpa e hidratada Vou usar esse primer aqui, o No More Pores da Dalla Makeup Só aqui no meu, até porque depois eu vou gravar outros vídeos E eu gosto muito do efeito que ele dá É um efeito sutil também, embora essa base da Nina, ela não marque muito Ela não marca na verdade A minha base da Nina é na cor 13 Já mostrei ela pra vocês em outros vídeos Eu também tenho a esponjinha, eu comprei a esponjinha E a base quando ela fez o primeiro lançamento dela Ela não conseguia comprar os outros produtos O primer na verdade eu não fiquei muito afim na época Eu achei caro e o primer eu já tinha alguns aqui Eu achei que ia ser mais do mesmo Porém muita gente fala bem desse primer Depois eu até fiquei com vontade de testar o primer dela e da Bruna Tavares Vou botar aqui direto na esponjinha Agora a paleta que eu fiquei muito tempo Depois eu me arrependi de não ter comprado na hora E aí ficou muito tempo fora do estoque E o Voltou tem um tempo E agora eu quero comprar A esponja da Nina é muito boa Eu não lembro se eu já falei dela aqui no canal Entre ela e da Marisade, por exemplo Essa aqui minha é da primeira leva, né? Como eu falei, foi logo no lançamento Que eu comprei junto com a base Entre ela e da Marisade As duas são excelentes Só que em questão de durabilidade Essa aqui já apresentou sinais de fim, né? De estragar mais rápido do que a da Marisade Não sei se é o tipo de material Tanto que muita gente falou que Depois de um tempo Veio uma segunda leva das esponjinhas da Nina Que não é mais idêntica a essa Como eu não comprei outra ainda Eu não sei o que mudou Falaram que não tá tão macia Que não é o mesmo material Mas na verdade esse material aqui Que é menos poroso do que o da Marisade Ele... Eu acho que ele acaba estragando mais rápido Pode ser só uma impressão Apesar de eu estar com bastante marca de acne Algumas acnes ainda ativas aqui Eu não gosto de ficar passando muitas e muitas camadas não Porque como ela deixa esse efeito bonito na pele Eu gosto de preservar esse efeito mais bonito dela Mais leve E aqui ou eu passo corretivo Ou eu venho com um pouquinho de base só aqui E cubro mais um pouquinho Mas depois ainda vem o pó O pó vai ajudar também nesse disfarce Mas eu gosto bastante do efeito dela Já falei aqui em foto e vídeo O que eu acho que realmente fica bonito Eu vim só aqui no queixo Concentro aqui E quando secar vai unificar aí a cor É uma base que aceita bem camada De corretivo eu usei esse da Tracta Que é o corretivo mate Eu uso na cor claro Eu gosto de dar essa iluminada E uma coisa em relação a essa base Que antes de passar o corretivo Eu deixo a base assentar E se você passa o corretivo Na verdade não passa o corretivo Se você espalha assim o aplicador Sai um pouco Arrasta a base, né? Porque essa base ela demora pra secar completamente Não é a proposta dela, né? Se você mate, fica bem sequinha Então se você passa a base Logo vem arrastando o corretivo O pincel Tira um pouco da base Então eu deixo a base assentar Dá uma secada E aí depois eu venho com o corretivo Aí assenta e fica perfeita Acumula um pouco aqui também Tanto a base quanto o corretivo E agora eu vou selar com pó De forma nenhuma eu uso essa base sem pó Na verdade eu uso praticamente nenhuma base sem pó Mas essa principalmente não tem como não selar Na minha pele e onde eu moro Fiz um contorno com blush contour Da Bruna Tavares O meu é na cor Brown Sugar E agora finalmente vamos usar os produtos novos Que é a Bruma A Bruma na verdade podia ter usado também antes no início Porque ele diz aqui que é uma Bruma Que pode ser usada antes, durante ou depois da preparação da pele Ajuda a prolongar o efeito da maquiagem Mas também dá um efeito hidratado De pele iluminada Então como eu usei Vem duas tampas, gente Que é isso Vem uma tampinha aqui, ó E essa tampa é grande Como eu selei a pele Já fiz o contorno E o nosso blush é cremoso Eu vou dar essa assentada nesses pós Com a Bruma E vamos ver como é que vai ficar o efeito O jato, o spray Ele é perfeito Ele é aquele bem aberto, né Aquela coisa direcionada Que se você por acaso coloca muito perto Acaba até derretendo a maquiagem Ao invés de fazer durar Ela acaba com a tua maquiagem Então ela faz realmente uma Bruma Assim, perfeita Bem suave O jato, né Aquele jato que você faz assim E o cheiro é maravilhoso, gente Que cheiro incrível Nossa, que perfuminho delicioso Acertou em cheio Ó Olha, ela dá realmente um efeito bonito, hein Ó, não tem... Parece que eu tô sem pó Vou ligar meu ventiladorzinho Pra secar mais rápido aqui Já secou E é incrível como é um efeito Realmente que tira aquela coisa do pó Se bem que esse pó aqui Ele é muito fininho Muito maravilhoso É um pó solto Ele não fica com aquela cara Craquelada de pó Mas realmente Essa Bruma aqui Ela, olha só Ela deu um viço É isso Ela retornou com o viço Como se eu não tivesse passado o pó Tivesse só ficado com a base, né Porque a base só Ela tem esse efeito E eu também passei o contorno em pó, né Então ela, olha só Tirou bem Parece que eu tô com, sei lá Iluminador E eu não tô com nada E agora vamos então Para o blush Que eu estou super animada Não sei se eu uso esponjinha Se eu uso dedo Se eu uso pincel Deixa eu começar com o dedo Ó, nem encostei Deveria ter tirado foto antes? Deveria Para postar Mas vai assim mesmo Ó Você toca Parece que ele dá uma derretidinha Não quero passar muito Para não correr o risco de Exagerar Não é medo Vou passar assim nos dois lados Ó A cor é maravilhosa Não está tirando nada embaixo Importante também, né Não tá arrancando Muito fácil de esfumar Impressionante Gente, tem séculos que eu não uso Blush cremoso Coisa cremosa Porque eu vou passar um pouquinho mais Porque Minha pele é muito oleosa Moro no Rio Que é muito quente Salvo assim Uns dois meses de friozinho Que faz aqui Eu acho que não vale muito a pena Ter produto assim Só que esse Eu vi que ele ficava bem sequinho E ele fica mesmo, ó Ele embora tenha Esse acabamento Que não é opaco Ele é seco Não sei se dá para entender, ó Eu encosto aqui a outra mão E tá bem sequinho Não transfere Não sai Gente, essa cor é linda Mas deu aquela coisa assim Corada de saúde Cara de rica Assim, aquele blushzinho Só que no dia a dia Sem make, né Sem base Sem nada Também vai ficar lindíssimo Porque vai ficar bem natural Aquela coisa de Pegou um calorzinho Pegou um solzinho E ficou corada Olha que lindo E vocês viram que dá Tranquilamente para construir Construir camada, né E ó Não tirou nada Ficou muito, muito Belíssimo Realmente não dá vontade De passar mais nada Assim, de selar isso Não vou selar Vou deixar assim mesmo Porque eu tô com essa sensação De que ele tá bem sequinho Me surpreendeu bastante Porque sim Como pessoa de pele oleosa Que mora em lugar quente E que sua muito no rosto Isso é importante Porque tem gente Que mesmo tendo a pele oleosa Não sua no rosto Então além da oleosidade Eu tenho suor São duas coisas que, né Expulsam tudo que você tem no rosto Derrete base Derrete blush Derrete tudo Eu tenho essa agoniazinha Quando eu vejo a pessoa usar coisa cremosa E não, sei lá Nesse caso aqui Eu tô sentindo agonia nenhuma Tá super confortável Eu não tô sentindo nada Então vou deixar assim Porque está belíssimo Quando eu fiz o contorninho Eu já passei um pouquinho aqui nos olhos Porque não tem uma paleta dela, né Pra gente fazer um olhinho Mas tô com o iluminador aqui A gente passa o iluminador E eu passo um pouquinho na pálpebra Pra gente finalizar Depois finalizar com a máscara O iluminador Aqui eu vou passar com o pincel No olho eu passo um pouquinho com o dedo Pra gente ver Ou depois com o pincel Enfim, vamos lá Esse é o gold E tem o... Acho que é rosê Ele é rosado Não sei se o nome é rosê Mas eu tô impressionada Com o glow dessa pele Sem nada Com essa bruma Uhuhu Uhuhu Tem fundo de cor Fica um... Ó, tá vendo? Fica esse amarelo Esse douradão mesmo Então tem que ir com muito cuidado Muito pouco já fez esse reflexo aqui Agora é espelhado, tá? Bem espelhadão É o tipo de iluminador que eu não trago muito aqui pra baixo, ó Pra não ficar aquela coisa marcada, aquela faixa Gente, pouquíssimo E ele já dá um par É bem poderoso E eu gosto muito de iluminador rosê Também tenho Inclusive o Soft and Gentle da MAC Que tem essa coisa rosadinha Champagne Eu gosto bastante Então eu quis variar pegando o gold Que eu achei que ia ficar realmente diferente E tá bem diferente Ele é bem forte Aí eu passo só a sujeirinha dele aqui Esse iluminador vai durar, assim, uns 10 anos Porque precisa de muito pouco Vou passar aqui, ó No olho Olha isso É uma sombra dourada A única coisa que você tem que ter cuidado É que ele realmente tem esse fundo de cor bem amarelo Amarelado, ouro mesmo E se você não gosta de iluminador assim Nem compra O rosê, né? O rosado lá Não sei se ele também fica assim Mas já se prepara Porque é o sol Máscara super app da Nina Cadê a caixa dele? Vamos ver aqui o que ele diz Eu não li antes de nenhum produto, né? Agora eu quero ler do negócio Mas tudo bem A máscara diz A tecnologia Secrets combina óleo de rosas e vitaminas Que ajudam a nutrir e condicionar os fios A máscara tem um pincel com formato anatômico Que oferece uma super curvatura logo na primeira passada E aliado à fórmula com fibras Garante o preenchimento dos fios de ponta a ponta com super volume Permite construção de camadas sem acumular ou formar grumos Resiste a diversos tipos de clima Ou seja, ela não é a prova d'água Ela é apenas resistente Vamos ver como ela é realmente na passada O pincel pra vocês verem O aplicador Como ele é Ele é curvadinho, tá vendo? Daquele estilo siliconezinho Não é escovinha Vou tirar um pouco o excesso Porque eu não sei se vem muito E vamos começar aqui Eu passei Curvex antes, tá gente? Porque meu cílio é muito longo Ele é comprido e fica muito reto Então vai surgir aqui em cima como sempre Bem potente mesmo Parece que ela já vem na consistência boa Sabe quando você compra uma máscara e é muito líquida e ainda não tá no ponto? Parece que essa máscara já vem no ponto Olha isso, uma camada Lembrou muito a da Avon Meu Deus, como é que é o nome? A No Limits da Avon Não sei se é por conta do aplicador, da escovinha Depois eu limpo aquilo ali Ó, então vamos lá Uma camada Passar a segunda camada logo antes que seque Vou tirar mais o excesso aqui Duas camadas O que eu gosto numa máscara? Eu gosto que penteie bem o cílio E que dê volume Eu gosto muito mais de volume Até porque o meu cílio já é longo Então eu gosto só que penteie bem Pra ele ficar bem pra cima direitinho E dê volume cheinho Ah, e tem que ser bem pretinha também Porque pro meu caso Meu cabelo é escuro Minha sobrancelha é escura Meu cílio é bem pretinho Então eu gosto que a máscara seja bem pretinha Porque combina super comigo E dá pra ver que a máscara traz bem esse efeito Só acho que deu uma leve Não é nem pelotada Mas ficou um excesso aqui Não sei se eu passaria uma terceira camada Porque aí a chance de ficar embolada é maior Muito, muito bonito o efeito Muito bonita a máscara Eu sempre me sujo É porque meu cílio é longo Pelo movimento acaba batendo ali Mas a máscara em si é bem bonita mesmo É bem potente Passa embaixo também Que eu gosto Dificilmente passa só máscara em cima Eu acho que abre bem o olhar Quando passa máscara em cima e embaixo Esse é o efeito E eu tenho um batom da Nina Que é essa cor maravilhosa Que é o Pink Peonia Vou passar para vocês O batom dela é um mate bem confortável A textura é bem fina É uma fórmula bem fina E bem pigmentada A pigmentação ela é intensa Mesmo depois que o batom sai Dependendo de como você tirar Fica com o lábio manchado Como se fosse um lip tint E bora finalizar com a bruma de novo Porque né? Bruma nunca é demais Não precisa sacudir Não sei por que eu tô sacudindo Eu acho que não precisa sacudir né? O iluminador vai ficar ainda mais par Finalizada a nossa make Com mais um pouquinho de bruma Gente, essa bruma é maravilhosa Ela é incrível Vocês viram o efeito que deu Isso porque eu não usei antes da base O cheiro dela é perfeito O spray dela também é perfeito Enfim, pra quem é apaixonado por bruma Finalizadora como eu sou Fixador de maquiagem Vai amar esse produto aqui O blush eu achei incrível Uma fórmula maravilhosa Uma cor linda Essa corzinha Ó, mesmo com o iluminador Dá pra ver ele bem presente por baixo Uma corzinha de saúde Aceita camada Enfim, ah, podia ter passado aqui no olho também Porque ele é pra rosto e lábios Eu vi também algumas meninas usando no lábio Ele fica bem bonito Eu esqueci de fazer Porque eu tava com um batom aqui na minha frente Aí foquei no batom Mas enfim Maravilhoso o produto aqui Vocês ainda vão me ver muito com esse produto Porque eu amei O iluminador Ele é muito forte Ele tem esse fundo de cor, ó Dá pra ver perfeitamente aí No vídeo, eu acho, né Eu aqui na tela consigo ver bem Por isso que eu tô olhando ali, ó Pra ver se eu não tô falando besteira Porque às vezes uma coisa é no espelho Outra coisa é na tela Então não é um iluminador basiquinho Pro dia a dia Pelo menos esse gold Não sei como é que é o rosê Mas ele, ó Chega chegando E pessoalmente também aqui no espelho Ele tá bem visível Embora seja um efeito espelhado Não seja essa coisa gliterinada, ó Dá pra ver Como eu gravo vídeo ou uso pra gravar vídeo Não tô nem aí se tá forte, se não tá Se tá aparecendo, se não tá Até porque no vídeo fica bem bonito Nas fotos também Mas para sair ele vai aparecer bem Então se você não gosta desse tipo de iluminador Nem compra A máscara eu adorei Olha o efeito Tá bem bonito Como eu gosto Deu volume Penteou bem Deixou bem separadinho Eu acho que o truque é esse Tirar um pouquinho do excesso do pincel Quando você vai fazer a segunda camada Se você usar uma camada só Não precisa Se você for fazer duas, três camadas Aí é bom tirar um pouquinho do excesso E fica bem bonito Amei os produtos A base dela eu já tinha favoritado Até favoritos do ano Realmente é uma base muito gostosa de usar Confortável Bonita, deixa a pele bonita Não envelhece E a esponja também Eu gosto bastante Embora ela esteja já no fim aí dos seus dias Porém foi uma boa esponja Que eu usei bastante ela E gostei muito Eu tô muito encantada com os produtos A qualidade dos produtos Me deu vontade de testar outras coisas De ter outras coisas E eu realmente fiquei bem impressionada Com todos os produtos da Nina E eu acho que vai Ela ainda vai trazer aí bastante coisa nova Com certeza vai agradar aí a maioria das pessoas Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like E se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra continuar me acompanhando Encaminha esse vídeo pra uma amiga Ou pra alguém que você sabe que vai gostar E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau